Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo que tá solteiro e agora quer parar Eu fingi, vou fazendo meu teatro, te faço, te falhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa, eu sou quase um anjo, hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida, meio e abusada, fácil você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber E de perfumada, ah, na tua mente faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso, mas chega lá eu digo não Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar Eu sou, eu posso cair mesmo nesse papo que tá solteiro e agora quer parar Eu fingi, vou fazendo meu teatro, te faço, te falhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa, eu sou quase um anjo, hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida, ah, meio e abusada, fácil você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber E de perfumada, ah, na tua mente faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo, mas chega lá eu digo não Toda produzida, ah, meio e abusada, fácil você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Linda e perfumada, ah, na tua mente faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo, mas chega lá eu digo não Tchau 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 Amém.